Música Bem vindos a mais um Chapéu do Brás Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre Thanos Revelação Infinita Mais um encadernado daquele selo de graphic novels OGN Já foi publicado aqui Se eu não me engano foi uma do Homem-Aranha E duas dos Vingadores É um selo que apresenta uma história completa Que teoricamente se insere em algum momento No momento cronológico atual Mas em alguma parte que fica meio nebuloso Ao ler todas as histórias até agora Essa também acontece isso Ela foi publicada originalmente em 2014 Mas tem alguns Algumas incongruências Que você não consegue inserir Exatamente Quando isso se passa É o primeiro volume Embora apresente uma história de certa forma completa Pesquisando sobre o selo OGN Tem mais duas edições de Thanos Que daria continuidade a essa A essa história Fazendo mais uma trilogia do infinito Porque se tem o Thanos Tem uma trilogia do infinito E se tem uma trilogia do infinito Outro personagem que é sempre presente É o Adam Warlock Como a gente vai ver aqui São os dois É uma space trip Dos dois personagens Pelo universo Mas é uma história bem bacana O roteiro e o desenho é do Jim Starr Um autor que basicamente Fundamentou as bases do universo Cósmico da Marvel Ele que fez toda aquela trilogia do infinito inicial O desafio infinito Guerra infinita E a outra coisa infinita Que eu esqueci o que é E depois em 2004 Se eu não me engano Que foi publicada aqui Numa Marvel Apresenta Já na época da Panini Teve mais uma saga Envolvendo A chama Abismo Infinito Envolvendo o Thanos E essa mesma ideia Do Thanos em busca de poder Em busca de Conhecimento E a própria saga infinito Mas a saga infinito Não teve o Jim Starr Embora tivesse o Thanos E esse mesmo nome A arte final é do Andy Smith E as cores é do Frank Darmatta E da Rachel Rosenberg Que infelizmente Não está acreditada Aqui na capa Eu acho que isso aqui É uma falha bem grande Que A Panini tem sua parcela de culpa Mas ela Ela vem da Da versão original Da versão da Marvel mesmo Que não Acreditou a Rachel Rosenberg Na capa Acho que é uma cagada Desnecessária Para Para essa edição Bem, como eu falei A história sobre o Titã Louco Que todos Conhecem E está Ilustrado aqui na capa E o encontro dele E uma viagem Na verdade Dele com a Com o Adam Warlock Que vai aparecer Aqui Mais Depois de um quarto Da Da revista Os dois personagens Eles são Basicamente Contrapartes Quando um aparece O outro também aparece E São dois personagens Cósmicos Com poderes Tirar esse Plastiquinho aqui Que atrapalha Na hora de folhear Com poderes Inimagináveis Que já se transformaram Em deuses do próprio Universo Marvel E também Perderam Esses Esses Mesmos Poderes Durante a edição O Jim Starling Vai Vai tentar Fazer um resumo De várias Do que foi As sagas Cósmicas Que ele não Participou Principalmente Aqui a fase Da aniquilação Onde o Thanos Uma das vezes Que o Thanos Morre Mas é Engraçado Como tanto O Adam Warlock Como o Thanos Eles tem uma Uma relação Ambígua Com o universo Marvel Que Eles não são Necessariamente Nem vilões Nem heróis Depende do que Do que o roteirista Quer passar Naquele momento É Basicamente Eles são Simplesmente Dois seres Imortais Que assim como E.T. Bilu Estão em busca De conhecimento Não só conhecimento Eles buscam Basicamente Se encontrar Entender Quem eles são Qual o papel Deles no universo E se eles Podem E devem Ter esse poder Completamente Destruidor E criador Do universo Ou não Eu acho que Dá pra tratar Os dois personagens Quase como Uma metáfora Da própria Da própria humanidade O que que é O que somos nós O que que é O ser humano Onde O ser humano Tá Ele Né A gente tá Caminhando Nesse fluxo Temporal Fazendo Nossas Nossas Ações Das mais É Das mais Relevantes As mais Significativas Pra Nossa própria vida Às vezes Pra vida De mais De mais Alguém Mas Muitos de nós Acabam se perdendo Na própria Na própria Ambição Do que Do que Pretende fazer Do que Pretende conquistar Outro personagem Que aparece E na verdade Vários personagens Aparecem Do universo cósmico Que é o Surfista Prateado Uma breve Aparição dos Guardiões da Galáxia Aqui no início Não é só Esses três Na realidade Principalmente Por causa do Drax Que tem um papel Muito importante Na vida do Thanos Esses aqui São os aniquiladores É um grupo Que se criou Depois da fase Da aniquilação E nem foi Publicado Aqui no Brasil E é engraçado Como O Jim Starn Que Como ele desenha Ele tem Total domínio Do que está acontecendo Na narrativa Completa Da Da história Não só O texto Quanto Os quadrinhos Então ele vai Ele começa a trabalhar Em Mudando As Representações Dos personagens No De quadrinho Para quadrinho Assim Acho que Um dos principais Logo no começo Ele quer deixar Isso bem claro O que ele está fazendo Quando ele encontra O Drax A cada quadrinho Você vê Uma mudança Não tanto De personalidade Mas de Do desenho Do traço Não Numa representação Dos primeiros Da primeira Aparição dele E da Aparição atual Isso também Vai acontecer Com Adam Warlock E outros personagens Representando De certa forma Um multiverso Que Um multiverso Bem parecido Né Universos paralelos Bem parecidos Que Onde os Tanos Desse multiverso Estão na mesma Busca E Acabam Pelo menos Dois deles Duas dessas duplas Acabam se Se encontrando Eu acho que Falar mais Sobre isso Vai acabar Revelando Realmente Mostrar Vai contar História História Demais Mas é uma Forma interessante Do Jim Starling Trabalhar Essa Essa Meia obsessão Que os dois personagens Tanto O O Thanos Tem obsessão Pela morte Pelo fim das coisas Quanto O Adam Warlock Que não sei se é bem Uma obsessão Mas é uma coisa Muito recorrente Nele Que é a morte E ressurreição Do personagem Em diversos E dos mais Variados momentos Isso aí vai ser Colocado em xeque Durante a A história Seguindo uma conclusão Basicamente Que nenhum ser No sentido Mais filosófico Da palavra Pode ter O controle Da criação Do tudo Também no sentido Filosófico É o ser Criando tudo Isso Essas duas linhas Não podem Coexistir Por isso que o Thanos Nunca consegue Manter seus Poderes Cósmicos De Destruição E criação Seja com a Manopla do Infinito Seja com o Cubo Cósmico Ou qualquer Outra Outra forma De poder Que ele Tenha conquistado Bem Como muitas Histórias As histórias Boas do Thanos Ele foi criado Sendo Praticamente Um plágio Do Darkseid Da DC Mas Eu acho que Principalmente O Jim Starding Por causa Do Jim Starding O Thanos Ele conseguiu Uma identidade Bem própria Dele Que vai Que tem um papel Bem interessante Quando não mostra Simplesmente Thanos O porradeiro Ele tem Ele tem Uma certa Profundidade De reflexão Da própria humanidade As vezes Até maior do que O Surfista Prateado Que é conhecido Por isso Ele O Surfista Prateado Ele está sempre Nostálgico Ou Melancólico Na verdade E o Thanos É através Da Da ira A falta De autoconhecimento Que gera Essas Essas discussões É uma história Legal Se vocês quiserem Comprar Apenas ela Porque a gente Não sabe Se a Panini Vai publicar As outras edições Eu acho que sim Mas Não dá pra Bater o martelo Nisso Você não precisa Ler as outras edições Essa aqui Ela se encerra Tem uma introdução Bem interessante Do Douglas Volk Que vai fazer Um Apanhado De quem é o personagem A interpretação dele De quem é o Thanos E do seu papel No universo Marvel Que também É bem Interessante Então é isso Thanos Revelação Infinita Espero que tenham gostado Comentem aqui O que vocês acham Do Thanos O que vocês acharam Dessa revista E a gente se vê No próximo vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.